Após o seu início jogando no futebol europeu na segunda divisão da La Liga, o Garra Neto decidiu vir para o Brasil e tentar a sorte. Jogar a Série B da La Liga não estava sendo fácil, ainda mais com um time que não atacava. Será que ele vai dar certo aí no time do Brusque? E salve, salve, rapaziada! Chegando então com mais um episódio do Garra Neto, vamos fazer a estreia no Brusque e lá pelo Albacete e Balompié jogamos 18 partidas, pegamos muito, mas não deu muito certo, né? Vocês viram o que aconteceu. Agora o foco é na missão, temos a habilidade também de especialista em pênaltis. O Garra Neto, ele já é pegador e agora se transforma em um batedor. Será que a gente terá uma chance de bater pênalti? E antes de mais nada de todas as habilidades possíveis, a gente já vai escolher uma reposição baixa do goleiro. Foi uma das mais pedidas e para quem não está ligado, essa reposição é muito boa para tentar um contra-ataque. Ele bate ela arrasante e vai na mira do jogador. Precisamos aí de 67 dias. Depois disso, vamos tentar investir um pouco mais nas habilidades dele para subir o overall mais rápido. E sem enrolação, vamos botar aqui na mira a listinha dos times que nos recusaram e vão chorar no futuro, porque o Garra Neto vai mostrar o seu valor. O Havaí nos recusou, o time do Vitória também meteu o pé, o Atlético Goianiense. Caramba, Criciúma, muitos times. A Chapecoense também recusou o garoto, o time do Esporte, olhando mais abaixo o Santos. Mas ainda abaixo, tivemos uma chance de ir para o Corinthians, mas acabou que nem chegou a dar resposta, né? O Corinthians deixou a gente no vácuo. Vamos dar início aí à nossa estreia. Já começando o Brasileirão Série B, teremos a ponte no Moisés Lucarelli. Vamos pegar o peixe no nosso estádio, na Ilha do Retiro Esporte. Aí é para a gente pegar muito e deixar os caras chorarem. Já não quiseram a gente, tem o Amazonas também. E se pá, a gente pega o América Mineiro lá no Independência. E vocês estão vendo a fundo imagens ao vivo do Moisés Lucarelli. Esse é o Gogol's Pet. Se tu não tá ligado, se tu não ouviu falar, é o melhor pet do Brasil. O único que não trava na Master League, não trava no Rumo Estralato, não vai deixar o seu save na mão. E além disso tudo, é o que tem mais faces, nenhum chega nem perto. São 15 mil faces e são 900 estádios. Imagina, tem estádio para a Série A, B, C, D, Sul-americanos, Europeus, Asiáticos e tudo mais. Adquira ele agora mesmo pelo link da descrição. Caso você não tenha o PC para jogar o pet, tem as opções dos Option Files. E tem mais pets abaixo para a PES 2013, 2017, IFC e também FIFA 23. Agora sem mais enrolação, explode aí o botão do like para eu saber que vocês querem a continuação da carreira do Neto da lenda Garra. O Gabriel Garra. Agora me diz aí também qual será o nome do Garra Neto. E vem aí a ponte preta na primeira chance e já carimbou essa bola no veneno. Impressionante a qualidade gráfica do gramado, né? Os detalhes ali, ó, mostrando que o gramado está em péssimas condições. É absurdo, velho. Isso aí não tem na versão original do PES. Isso aí foi criado pelos caras do pet. Primeiro ataque, vem o Brusque na chamada. A ponte dá uma tirada ali de bola, mas o rebote é todinho nosso, irmão. Carimba para a rede. A bola foi desviada. Vem a ponte na cara do gol. Perderam de novo. Estão acumulando chances perdidas. Isso pode custar caro para a Macaca. Mas a nossa defesa eu já vi, né? Vou sofrer. Vou sofrer com essa defesa. Vem a Macaca trabalhando ali no finalzinho do primeiro tempo. Não tem acréscimo, mas o Juizão está ligado, né? Ele quer emoção. Ele vai deixar essa bola cruzada. Ela vem passando. Sensacional! Que lance! Que lance foi esse? Respira fundo o Garra Neto. Acaba a primeira etapa. Dá um respiro realmente, porque o segundo tempo promete. Vamos lá que o primeiro ataque da segunda etapa é todinho nosso. Vem trabalhando a jogada. Cruzamento fechado. E bola na rede. É do Brusque. Saímos na frente, molecada. E o Juizão marcou uma falta perigosíssima para a Ponte Preta. Aí eu vou te falar, mano. Meio caseiro, hein? Meio caseiro no mínimo. Porque não foi literalmente nada. O desarme ali na bola agora vai complicar nossa vida. Se passar da barreira é gol. Não dá nem tempo. Não dá nem tempo. Dá sim! Sensacional! Garra Neto! Essa por todos os ângulos nessa câmera. Defesaça do goleiro. Na visão do árbitro também. Garra Neto. Tem mais a Ponte. Achou espaço. E espalma! Garra! Ele pega mais uma aqui. Início assombroso. Jogando o fino. O fino do fino, mano. Como está defendendo esse goleiro. E vai acabar o jogo. A Ponte Preta vai ter mais uma possibilidade. Senhoras e senhores de olho no lance. Estão tentando abrir espaço. Vem trazendo ela no meio. E acaba o jogo. Fim de papo! Deu Brusque! Deu Brusque com um milagre de Garra Neto. E não é só isso. Foram dois, né? Pode considerar aquele outro chute no canto uma senhora defesa. A estreia não poderia ser mais impressionante. O time do Brusque é o pior dos 20 aqui da série B. É o que tem duas estrelas e meia. Tanto é que foi o único que nos aceitou. E agora a gente já começou bem, né? E ainda Garra Neto subindo para 74 de overall. Parece loucura, mas isso é o futebol brasileiro. É hora de mostrar o potencial de um grande garoto. De uma grande promessa. E dá uma ligada que sim, mano. Tem estádio para tudo quanto é time. Como eu estou falando. E o nosso aqui está precisando ser reformado urgentemente no gramado também, hein? Estamos dando azar. É só gramado ruim que a gente está jogando na série B. O início é meio triste na jogada. Um dos times que não nos quiseram o time do Santos. A gente quer começar muito bem aqui, mas olha... Ah, mano. Na moral, a defesa comeu mosca. Mas não abaixamos a cabeça. O time do Brusque é guerreiro. Disso aí eu já vi no primeiro jogo. Olha a tentativa. Pegou mal. Mas tem mais lance. Tem mais jogada. A torcida vai impulsionando esse time. E olha a defesa do Santos. Bateu cabeça. Que isso? Que bizarro. O Brusque empata o jogo. Milagre, milagre. Vamos presenciar mais uma grande defesa desse moleque que já afronta os gigantes. Na jogada do Peixe. O Peixe chega mais. Garra, Neto. Tava ali. E tem aí o Cazares na cobrança perigosa. Descanteio. Passou do primeiro. Caramba. Vai sobrar lá no Jonathan. Felipe Jonathan tenta encarar a marcação do Brusque. O time de Santa Catarina não dá mole. Marca firme. Marca forte. Mas o Peixe vai tabelando. Fica ligado, Garra, Neto. A qualquer momento pode sair um chute aí de fora da área. Tem que ficar sempre atento. E temos um senhor lance. Uma senhora jogada. Será que Garra, Neto, vai ser o cobrador de falta? A gente vai trabalhar a nossa carreira justamente pra isso, né? Pra ser o cobrador oficial do time. Mas por enquanto não é nossa chance. Isso aí era pra vermelho, hein? Eu... É... Era assim, Joaquim. Não adianta falar que não era pra vermelho, mano. Tu chegou de trava alta ali no tornozelo. Vamos ver essa cobrança um pouco mais de perto. Quem sabe a virada sensacional do Brusque. Ah, velho. Bate pro gol, irmão. Ele tentou um passe ali na marca do pênalti. A ideia não foi ruim, não, né? Mas o domínio do atacante com o chute todo torto. Agora a falta é do Peixe, hein? Casares bate muito bem, mas tentou. E voltou de novo. Caraca, mano! Bola vai pra fora. Garra, Neto acompanha até o último segundo. Mas foi um chute surpresa, né, mano? Eu não acreditava que ele ia tentar chutar assim, virado de costas. Tá ruim, tá ruim. O Santos já recupera. O Casares não tem espaço pra bater. Volta uma jogada. Vai ser a chance do Peixe de botar um 2x1. Aqui, Garra, Neto tá ligado. Vem chute cruzado. Bola perigosa. Ele tira de cabeça. Ele é abusado. Ele é danado. Ele é safado. Essa bola que tirou deu contra-ateque. Mano, recurso, hein? Recurso de cabeça. Já metendo uma assistência. Só que aí o time não deu sequência. Vai ter o Santos vindo de novo pro último ataque do jogo. Tá com o Casares. Vai tentar uma canetinha ali, ó. Puxou, cruzou. Tiramos. Tá de boa. Melhor que perder, né, véi? Seguimos invictos na Série B. Fim de papo. Um a um com um dos times que nos recusaram e que no futuro vão chorar. Ilha do Retiro falando em time que nos recusaram. Temos mais um pela frente. É o poderoso Esporte. Primeira jogada. Já tem a tentativa ali de cruzamento. Garra, Neto ligado, hein? E, ó, reposição de mão. A gente vai treinar bastante também. O jogo tá acabando 40 minutos do segundo tempo. Joguinho bem feio. Mas o Brusque tá acreditando. E olha essas chances. Só faltou acertar o alvo. E agora é a vez do Esporte em 44 minutos na cara do paredão Gabigarra Jr. Gabigarra não, mano. Toda hora eu falo, irmão. Eu deixei essa câmera mais aérea aí pra ver o momento. Segue o Esporte na pressão. Meu amigo, um minutinho de acréscimo. Esse empate tá excelente. A gente segue invicto. E é um empate fora de casa, né? Bola ali sobrou. Só tira pra frente, mano. Só bica. Manda pra frente. Fim de jogo. Mais uma vez o nosso paredão fazendo a diferença. Não teve tantos chutes. Mas os dois que tiveram, ele defendeu. E de momento estamos aí na sétima posição. O líder tem sete. Tá tudo embolado. Obviamente, vocês sabem. Os quatro primeiros vão pra Série A. Bora então de volta pro nosso Caldeirão. A torcida sempre presente. O gramado sempre horrível. E vamos que vamos. Vai, 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 mano. Toma cuidado pra não tomar gol com o morrinho artilheiro. Galera que joga pelada aí, joga no time amador. Deixa nos comentários se o campo que vocês jogam normalmente é bem judiado. Que nem esse. Ou até pior que isso. E só vamos que tem o Brusque no ataque. Bola ali com centro avante. Distribuiu na canhota. Cruzamento maneiro. Testada firme e certeira nessa rede que sim ela balança. Ela é real. Ela é muito diferente da versão original do PES 2021. Tem jogada. Tem aí o Amazonas chegando com o Laércio. Encarou a marcação. Trouxe ela. Tocou pro meio. E tá. Ele vai dar pênalti. Ele tá marcando o pênalti. Pênalti pro Amazonas. O time que revelou um dos grandes personagens aqui do canal. Que aliás, tá rolando série dele se você não conhece. É o Krakenel. O Krakenel, ponta direita. E olha só o lance. Deixa eu te falar, irmão. Foi só trombada, hein. Deixa aí nos comentários se vocês acham que foi ou não pênalti. E respiramos, hein. Vamos respirar que é o nosso primeiro pênalti da carreira. Será que dá? Será que ele pega? Laércio versus Garra Neto. Goleiro de um lado, bola do outro. É gol do Amazonas. Caramba, velho. Mas bora pra cima aí. Na saída de bola já tem o Brusque. Lançamento espetacular. Na cara do gol na trave. Vindo o rebote. É do Brusque. Vamos pra frente de novo. E o time tá martelando, tá tentando de tudo quanto é jeito. Ainda tem mais um lance nessa primeira etapa. E olha só como foi a jogada do chute certeiro. Balança rede linda. É o terceiro do bruscão da massa. Olávio de novo. Fim do primeiro tempo. Juizão deu nove de acréscimo. E o Olávio tá metendo um hat-trick. Olha só o túnel de acesso. Que maneiro, velho. Os caras indo pra ele. Isso aí não tem na versão original, né. Você já sabe. E acaba o jogo. O segundo tempo não teve nada. A gente segue invicto no campeonato. Somando agora dez, oito pontos aliás. E quem sabe a gente entra aí pro G4. O Olávio meteu a boa, hein. Centroavante e goleador. Checando a tabela. É isso mesmo, molequeada. Alcançamos aí a quarta posição provisória. E a dois do líder, Rituano. E de times ainda invictos no campeonato. Apenas o Brusque, o América Mineiro. E o Ituano, que é o líder. Próximo episódio. Alcançando essa reposição baixa de goleiro. Vamos focar em bater falta. Fazer alguns treinos de cobrança de falta. Pra evoluir o nosso goleirão. Vamos ficando por aqui então, molequeada. Fazer episódios mais rápidos pra ter todo dia, né. Se fizer vídeos muitos longos. Não vai dar tempo de vocês assistirem. Porque todo santo dia tem. Às 10 horas é o nosso objetivo. E às 6 horas o Krakenel. Vai deixando o like então. Pra eu saber se vocês realmente querem a continuação da série. Lembrando mais uma vez que estamos jogando no melhor patch. Já feito pra PES 2021. É o patch que eu anuncio ali. Ele é vendido na Hotmart. É o Gogol's Patch. Eu não tenho nada a ver com patch. Eu só anuncio porque eu jogo. E acho que sim. Aliás, tenho certeza. É o melhor patch disparado aí do mercado. Os outros concorrentes, infelizmente, ficaram bem distantes. E quem é mais antigo aí do canal tá ligado. Que eu sempre trago, né véi. Eu já trouxe vídeos de todos os patches. Todas as séries aí já tiveram patches diferentes. Até que eu cheguei no melhor deles. Link na descrição. Tem opção de option file. Tem o patch também do PES 2017. O melhor. O patch do PES 2013. E da BMPES também o melhor do mercado. Só anuncio coisa boa pra vocês. Tamo junto é nóis. E até mais.